E na manhã desta terça-feira de feriado, um carro pegou fogo e deixou os moradores do bairro Santos Dumont 2, em Governador Valadares, assustados. O veículo foi quase todo consumido pelas chamas. Nele havia apenas o motorista que não se feriu. Empenhadas na ocorrência, uma viatura de combate a incêndio e uma de resgate seguiram sentido ao bairro Santos Dumont 2. A distância, pessoas acompanhavam o fogo destruir toda a estrutura do veículo. A ação rápida foi determinante para que o fogo não atingisse a rede elétrica. Rapidamente, as mangueiras foram conectadas no caminhão e quase mil litros de água conteram as chamas. Nós chegamos e armamos uma linha direta, o incêndio já estava alto, próximo à rede elétrica. Fizemos o resfriamento e o combate direto, onde debelamos as chamas. Nesse momento, o corpo de bombeiros faz o rescaldo para apagar o incêndio na parte do motor, que ainda é muito. As chamas consumiram quase todo o veículo. A suspeita é que o fogo teve início na parte elétrica, tomando uma grande proporção. Ela estava preparando para viajar e quando ela parou aqui, normal, para pegar uma pessoa, o carro não quis pegar e começou a incendiar. Acredito que seja uma falha de parte elétrica, né? Não podemos afirmar. Além do bem material que é o veículo, ela tinha algum objeto lá dentro? Não, não. Ali foi só mesmo o veículo. Conseguiu sair todo mundo a tempo e não houve maiores danos, a não ser o veículo. Em estado de choque, a condutora do automóvel foi amparada por vizinhos. Ela preferiu não gravar a entrevista e contou aos bombeiros que seguia a viagem para uma cidade da região. Está um pouco nervosa, né? É normal uma pessoa ficar um pouco nervosa, né? Perder um veículo assim, ela está bem.